É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente rodando o cavaquinho aqui ó, beleza ó Esse aqui é o novo lançamento, cavaquinho em cedro, caixa de 9, tampo em pinho maciço, 8 cordas aí, se liga aí, lançamento Tenho só mais um desse aqui a pronta entrega, esse aqui já é meu aqui ó, beleza? É o seguinte hein, vamos dar uma rodadinha nele aí, beleza? É Quem não roda pandeiro, não roda cavaquinho hein? Agora vamos se ligar no som dele aqui ó O som pode ver ó O som meio reverb, dá um reverb legal aqui ó No cavaco novo o som bem alto né, aberto né Som alto legal né Bem aberto já né O reverb tem um reverbinho, um reverb natural né Olha aí ó Se você não toca bandolim, toca cabaco de 8 cordas Olha aí O som legal né O som legal né O som melhor Valeu mano, desliga não, desliga não Mais uma novidade pra vocês E cedro também ó Caixa de 9 também E cedro só que esse aqui é 4 cordas, beleza? Então você pode comprar o de 8 cordas Ou o de 4 cordas, beleza galera? Tem a promoção pra você hoje é dia 23 Do 7 da semana aqui ó Esse cavaquinho aqui ó, somente 450 reais Caixa de 9, duvido que você encontre no mercado aí Um cavaquinho caixa de 9 por 450 reais Duvido que você encontre aí no mercado, beleza? Então pode comprar na emersonbrasamisc.com.br Valeu, valeu!